Os eleitores que não compareceram dentro do prazo para o processo de recadastramento biométrico tiveram seus títulos cancelados. Em Santa Rita da Araguaia, 1.165 pessoas tiveram o título cancelado. Foram canceladas ainda as inscrições de 7.760 pessoas do município de Mineiros e 625 eleitores do município de Portelândia. Para a regularização da situação, o eleitor deve comparecer no cartório eleitoral de Mineiros, Estado de Goiás, portando documento com foto e comprovante de endereço. A situação pode ser consultada através do aplicativo e-título disponível para as plataformas digitais Android e iOS. A consulta também pode ser feita através do Twitter pelo endereço arroba tsejusbr.